Música Muito obrigado a todos Só para surpreender a organização não vou falar apenas sobre o necessário mas também sobre o satânia consegui, entretanto, avançar mais rapidamente do que eu pensava no processo de tradução Isto vai ser um pouco improvisado para além de utilizar duas isso é demasiado multimédia para mim mas consegui como talvez fruto da minha da minha atividade de tradutor e fruto da minha incompetência masculina consegui escrever as minhas reflexões em inglês então vou traduzir publicamente pela primeira pergunta Isto não é para limitar as críticas, é mais para convidar as críticas, porque isto é um trabalho já, ou ainda incluso então eu vou fazer algumas algumas palavras de introdução e depois vou tentar abrir as rotinas e mostrar a minha metodologia e vamos ver vamos ver os resultados um dos problemas de falar do processo de tradução é que grosso modo no mundo da linguística a tradução implica uma coisa que é a fidelidade das palavras e eventualmente dos significados mas essencialmente das palavras eu sou muito mais influenciado pela Translation Studies e tive o o Sónio para Pesadelo na minha primeira comunicação nesta área até na audiência Lawrence Benuti que não colocou críticas da minha rodagem mas tem influenciado muito a minha abordagem à problemática de tradução e para mim a tradução para além de ser uma atividade que eu adoro é uma maneira de revelar coisas interessantes sobre os autores que eventualmente outras abordagens não conseguem revelar segundo a tradução muda tudo e é sempre problemática não apenas da perspectiva linguística e técnica mas sobretudo quando se trata de análise do ato de tradução da perspectiva das funções sociológicas e cultural e ideológicas de tradução e do tradutor a minha comunicação baseia-se num trabalho ainda em pleno andamento uma tradução inglesa dos contos escritos por Júlio Teixeira intitulados Satânia e Insaciada e foi comunicado hoje logo de manhã que também vou traduzir as duas palestras o objetivo principal da minha comunicação é na base de uma comparação entre alguns breves trechos do texto original e a minha tradução colocar uma série de interrogações suscitadas pelo acto de tradução que me parecem interessantes na ótica muito particular de um tradutor relativamente não apenas à perola africional juditiana mas também ao próprio acto de tradução este último mais no sentido treinológico do que técnico do termo no contexto de um colóquio em homenagem termo termo exquisito nas circunstâncias ao talento visão e coragem de Judith de Cheira tentarei não exagerar demasiado a reflexividade do tradutor antes de esforçar-me no sentido de mostrar que análises de traduções efetuadas quer por tradutoras quer por escritores tradutoras constituem uma fonte fecunda e reveladora tanto das novas interpretações de nossa herança literária e cultural como de novas avaliações de contribuição do ato de tradução embora seguramente nem sempre positiva para a comunicação intercultural o meu pressuposto de partir é que apesar embora todos tenham familiaridade com o conceito o mecanismo e o ato de tradução poucos têm pensado muito profundamente sobre o assunto a não ser de uma ótica moramente linguística literária ou estética quer dizer colocando quase exclusivamente questões sobre a diferença entre uma boa e uma má tradução ao estudar o impacto da tradução a abordagem ao total pelos defensores de metodologia multidisciplinar de estudo de tradução tem ganho cada vez mais influência nas últimas décadas sendo este mais conduzente a uma interagação de tradução de traduções e tradutoras numa maneira mais profícua em comparação com o paradigma estreitamente linguístico por exemplo será que uma tradução tem a capacidade de revelar alguma coisa nova e interessante relativamente à sociedade cultura e literatura da época na qual a obra original tem sido escrita a minha esperança é que o feedback crítico de participantes aqui reunidos contribuiria para um produto final de maior qualidade e assim para uma divulgação mais ampla do trabalho da Júlia Teixeira a públicos não familiarizados nem competentes na língua portuguesa mas também eu gostaria de contribuir para uma maior valorização por parte do público lusófono do contributo dos estudos de tradução como uma ferramenta de análise literária e de comunicação sociocultural até agora o meu trabalho na área de tradução tem sido sobre as traduções efetuadas por Globo e La Espanca sobretudo o que revelam sobre a relação triangular osmótica entre a vida e os valores do tradutor os textos que traduz e as obras de prosa ficcional da sua própria autoria judiciária na presente comunicação vou tentar interrogar tanto os contos de Judith Teixeira como o próprio ato de tradução explicitamente através da minha própria experiência será que este processo de traduzir satânia inassaciada para o inglês revela alguma coisa interessante sobre a relação entre a prosa ficcional judiciária e a sua produção maioritariamente lírica será que o ato de tradução tem a capacidade de desvendar algo relevante atinente ao impacto de sua obra sobre a sociedade cultur e literatura da sua época e relativa à influência da sociedade cultur e literatura da sua época sobre as opções literárias de Judith Teixeira em primeiro lugar é importante sublinhar que não não existe muita prosa estamos a falar essencialmente de duas de dois dois palestros e dois contos e ainda menos sobre a prosa de Judith Teixeira a minha metodologia tem sido para realizar este acompanhamento reflexivo reflexivo do processo de tradução era identificar algumas passagens alguns trechos onde Judith Teixeira mostra as suas ideias fundamentais sobre gêneros sobre sexualidade no caso de insaciado de comparar a minha primeira tradução com a tradução mais recente porque não é um processo já já disse a várias pessoas hoje que não é uma máquina de salchichas é um processo de tradução e eu já tenho várias versões eu critico a última também do elogio mas critico a última versão e faço uma nova versão para ver quais são as possibilidades de melhorar o produto final então no caso de insaciado eu já tenho várias versões no caso de satanismo não tem então é mais é um processo que vai continuar nas próximas meses mas a minha ideia para o futuro é de utilizar alguns dos conceitos chaves de translation studies como por exemplo a ideia do remenda do Benuti ou o processo de interveniência interferência ou interveniência desenvolvido por Maia utilizar alguns destes conceitos para interrogar o meu próprio processo de tradução e interrogar o texto original e final e só para abrir o apetite vou tentar em um formato mais temático sintetizar algumas das conclusões as ideias as preocupações que surgiram ao longo deste processo de tradução e o primeiro parágrafo em inglês está intitulado An Abundance of Ataías e porquê? porque é curioso não é? e não tenho resposta eu só tenho uma pergunta mas é curioso que o nome da família do principal personagem em Insaciado Clara de Ataí é igual ao nome do da heroína invisível e nunca encontrada da paixão de Manuel Garcia de Floresta Maria de Pilar Calderón de Ataí bom mas não vamos por aí coincidência nós sabemos tanto sobre Flobella e quase nada sobre Judith duas mulheres com algumas similaridades a escrever duas narrativas e utilizam o mesmo o mesmo nome para a heroína isto é uma coisa bom vamos voltar a analisar isso daqui seis meses segundo subtítulo Obscure Titled é preciso analisar os títulos destes contos e no collectão recentemente publicado nós temos algumas sugestões sobre a origem destes títulos e não vou repetir esta referência a Olavo Bilac o poema etc mas é interessante que pode ser um nome satânia pode ser um nome pode ser um estado de inquietude um estado de sossego que é uma sugestão avançada pelo Maltinho Bovelli e Sosse e esta inquietude evidentemente é inquietude de muitas novelas e romances do século XIX mas em sétimo invertido e subvertido por Judith para mostrar essencialmente o paradoxo de seguir o caminho mais perigoso mas mais afirmativo de sua própria personalidade e sexualidade ou apostar num casamento cheio de tédio mas em conformidade com as expectativas da sociedade borguesa também o título insaciado evoca algumas ideias de sossego existencial insaciado é muito difícil traduzir em inglês porque existe por exemplo palavras tais como insatiable mas isto implica por agora unsatisfying que implica que implica mais uma situação definitiva e até foi necessário pelo menos no estado atual do traduzir quase criar um neologismo porque nós temos em inglês uma palavra sated que implica farto cheio satisfeito que é do ponto de vista de um bom jantar mas também sexualmente e unsated que não aparece na maior parte dos dicionários unsated implica por enquanto não tenho encontrado condições ou ingredientes para satisfazerme e eu acho que unseated por enquanto vai servir os objetivos desta tradução e eu tenho para fundamentar este argumento há uma frase fantástica neste conto mais mais curto em que no original Clara D'Ataí diz aí a minha carne terá de gritar internamente e todo este clamor terá de passar através do meu espírito faminto insaciado e sempre mesmo tédio a faltar-me a vencer-me e para mim unseated em inglês captura esta frustração de andar sempre com apetites impossíveis de se desfazer tematicamente nós temos um conjunto de contos com a mesma enrede essencialmente e há vários comentadores que já dizem que essencialmente os enredes são iguais são refletados por um prisma ligeiramente diferente mas essencialmente é o mesmo enrede desenvolvido de uma maneira diferente ambos por exemplo em Insaciada nós temos uma mulher inteligente cheia de cultura com uma família muito rica que é sexualmente atraída por um homem de uma classe diferente no caso de Insaciada o homem é um tipo tipo de chatetão na sua mansal amor é de fome mas com uma mente brilhante e em Satânia é o filho muito bonito de um dos um dos as famílias camponesas que trabalham na propriedade de Maria Margarida é um tipo de versão minúscula do Lady Chattery's Lover de D.H. Lawrence embora Lady Chattery's Lover foi escrita um ano ou dois anos depois então é uma versão avant-malet eu pensava em Lawrence em tentar encontrar o registro porque um dos um dos tarefas ingratas do literatura é encontrar uma maneira um registro para as vozes como comunicar melhor não só as palavras mas as ideias do texto afinal registro ou razões maior italianas óbvias eu registrei a voz de D.H. Lawrence como substituto da voz de Judith Teixeira mas eu pensava em Catherine Mansfield um fatem nes Catherine Mansfield vem mais ou menos da mesma época tem mais ou menos o mesmo papel no modernismo tem mais ou menos as mesmas atitudes em termos de convenções e os padrões sexuais de burguesia finissecular e ainda estou a desenvolver esta possibilidade porque essencialmente o registro que eu tenho é um registro muito mais diretamente virado do texto de D.H. Teixeira vou passar para problemas mais do cariz técnico um dos grandes problemas com esta tradução e com a minha tradução nos contos de Flor Flauvela Espanca tem sido as partes mais conceituais e filosóficas por exemplo há num dos contos de Flauvela Espanca O Restez Parfum no fim do conto há uma explicação de tudo há um tipo de denouement philosophique em que o maluco da aldeia explica como as pessoas deveriam seguir as suas vidas e nos contos de D.H. nós temos uma quantidade de intervenções filosóficas sobre as questões do género questões da sexualidade e sobretudo sobre a escravidão e a prostituição que ela associa com o casamento e estes por razões técnicas e por razões mais de Paris teórico estes estes têm de ser trabalhados várias vezes e também exigem muita pesquisa sobre as outras pessoas que contribuíram a estas ideias fundamentais que subjazem as sexual políticas de Teixeira alguém mencionou Mary Wollstonecraft hoje na manhã esta primeira citação de que o casamento é equivalente à prostituição embora muito difícil encontrar nos textos de Wollstonecraft ela implicitamente faz este argumento mas é fundamental recorrer a estas contribuições ao debate feminista e não só para tentarmos encontrar uma solução em termos de tradução porque sem esta fundamentação teórica sem este conhecimento dos pormenores do debate é quase impossível encontrar as palavras certas e para terminar este problema mais conceptual há parágrafos no trabalho de Judith onde ela fala no mesmo parágrafo de inteligência talento ciência atitudes espírito alma instintos e os nervos de mulher ainda não encontrei uma maneira de traduzir o que quer dizer os nervos os nervos porque também Judith não utiliza estes conceitos como um sociólogo ela utiliza como uma poeta como uma escritora então não são utilizados digamos de uma maneira sistemática isto também para encontrar a palavra certa e a maneira certa de comunicar estes dois contos vai precisar mais esforços de minha par há algumas coisas algumas coisas menos positivas Judith Taché tem o hábito de o que eu chamaria repetição infeliz que foi uma crítica também de flor velha espanca demasiadas palavras faz-me lembrar daquele filme Amadeus quando o resposta do Mozart quando o príncipe disse muito bem mas demasiadas notas e ele disse quais são as notas que eu deveria retirar essencialmente há certas situações em que eu acho que a tradução poderia suavizar evitar estas repetições mas também há repetições que ela utiliza liricamente que nós temos de encontrar uma maneira de comunicá-los numa outra língua só o tipo de exemplo vou falar das repetições que eu acho um pouco problemático mas quando clara fala do suicídio do poeta Lencastro ela diz ou pelo menos o texto diz recortando um gesto de tédio a sua voz subindo em timbres de aço continuava a serada mordida que eu tentei mesmo amplificar esta repetição de ideia numa repetição verbal tracing a gesture of world weariness with a hand timbres of steel amplifying her voice she went on evermore steely yet evermore diminished é uma maneira de tentar traduzir literal e metaphoricamente uma frase que eu acho uma delícia uma delícia que dói o outro problema e o último problema é a questão do tempo o tempo verbal eu li alguras que a Júlia Teixeira tinha planos para escrever uma série de peças de teatro não sei se é verdade é curioso que nestes dois contos prevalece o presente é muito mais parece da minha perspectiva amadora parece as direções do diretor de uma peça de teatro Maria Maria moves left a hand on the head é sempre um presente e muitas vezes a Júlia Teixeira deixa de fazer aquelas frases de ligação entre o diálogo de alguém e a resposta ou seja temos tudo no presente não tudo mas o maior parte no presente e diálogo sem he said she said he interrupted she added e isto levanta uma questão interessante perspectiva das teorias avançadas nos estudos de tradução eu posso optar por uma estratégia de domesticação ou seja tornar a leitura mais fácil para o inglês acrescentando estas frases de ligação introduzindo o passado em justaposição com o presente ou eu posso seguir uma uma estratégia de estrangeirização que é obrigar o leitor e a leitura de de lutar com o texto de engolir um texto que é um pouco não tem tanta familiaridade não tem todos os arrestos limados e tenho de confessar que ainda não chegou a uma conclusão eu sob a tutela de Laurence Venuti tenho algum receio em limar os restos devemos fazer o leitor e a leitura trabalhar um bom e não simplesmente converter um texto que tem tanta riqueza e tem tanto para comunicar não atultorar não suavizar o texto para facilitar a compreensão todos nós temos capacidade de compreender estes contos e eu acho que nós devemos tentar ler estes contos numa tradução feita com alguma paciência por mim mas também feita com algumas contribuições agora um no futuro pelos participantes neste excelente coloque muito obrigado Obrigada.